E aí J. Will, seu canalha, haha, desse jeito E aí J. Will Beat, essa vai tocar até no Japão, arigatou Na casinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Dois do pôs e foguetá, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lagoa e piroca dão, no grelô das pontiane Dei duas botadas de gola, filha da puta Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Quem pensa então pensa Mas tipo a minha rola Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Na casinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Dois botas e foguetais, acabei com a vida dela Mas botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirão, cadão, no grelô das puteane Lá vai pirão, cadão, no grelô das puteane Lá vai pirão, cadão, no grelô das puteane Dei duas botadas de gola, filha da puta Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Enquanto vai vir me mamando Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Quem pensa então pensa Mas tipo a minha rola Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca E aí J. Will, seu canalha Haha Desse jeito E aí J. Will Beat Essa vai tocar até no Japão Arigato Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí J. Will, seu canalha E aí J. Will, seu canalha E aí J. Will, seu canalha Quem pensa que é o mais piquíssimo Pocadinho Por favor